Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura, por mensagem é fácil terminar E se a cabeça foi dado pra voar, e se eu te macho, tem que tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda a ajuda, deixa eu ver se tem saudade, não sei o que eu me faz O seu amor dá pra saber se ainda tem os irmãos Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem medo Manda a ajuda, deixa eu ver se tem saudade, não sei o que eu me faz O seu amor dá pra saber se ainda tem os irmãos Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também